Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, vim aqui pra gravar o vídeo da amamentação, como é amamentação, né? Como foi a minha experiência com amamentação? Em primeiro lugar, era o meu sonho amamentar. Eu tinha muito desejo, sabe? Graças a Deus o Senhor me proporcionou. Só que parece que eu não gostei muito, porque eu não sabia os contra que tinha, né? Sabia os pós, mas sabia os contra. Então, a minha amamentação foi assim, no começo no hospital foi de boa, ela pegou do jeitinho dela, todo mundo, ai, dá errado, tá certo, mas pra mim, se ela conseguir mamar, tava top. E ela pegou lá do jeitinho dela, até hoje ela mamou errado, que é o jeitinho dela, né? Mas tá bom. Enfim, aí, lá na maternidade ela pegou, só saiu colosto, né? Colosto, trocolosto, sei lá. Só saiu esse negócio. Aí, depois, em casa, começou a sair o leite. Gente do céu, quase que eu tive um treco. Por quê? Eu tinha muito leite, mas muito leite, muito. Começou a empedrar tudo até aqui em cima, um negócio gigante daquele tamanho. E ela, coitadinha, a mamava pouquinho, né? Aí, o que eu fiz? Comecei a entrar em desespero, aí liguei pra minha mãe, e aí minha mãe, ah, entra debaixo do chuveiro e tira cupente. Só que, gente, o tanto que tinha ia ficar dois dias lá fazendo isso, né? Aí, tive uma ideia, bombinha, porque eu lembrei que a minha prima tirava na bombinha, porque a nenê dela não conseguiu pegar no peito. Falei, gente, vou comprar uma bombinha? Tipo assim, como eu não pensei nisso antes, que anta. Aí tá, comprei uma bomba pra tirar leite, mas antes disso, gente, eu sofria tanto. Por quê? Saía muito leite, eu dormia com toalha de rosto, toalhinha, fralda, sujava toda a minha cama, meu lençol. Gente, foi terrível, vazava muito leite. A primeira parte que eu não gostei da amamentação foi essa, porque se saísse leite só quando ela sugasse, nossa, no céu. Mas não, gente, é leite o dia inteiro, é leite toda hora, é leite 24 horas por dia. Foi tenso. Aí depois eu comecei a controlar melhor, fui tirando e fui guardando. Às vezes eu dava, às vezes eu jogava fora, que ela não tomava. Enfim, aí... Ai, Carol, ela pegou uma madeira? Pegou uma madeira super bem. A Laura não tem problema com o tipo de bico, ela pega vários bicos diferentes. Ela pegou a mamadeira, inclusive, no hospital, porque ela nasceu prematura de 36 semanas e ela precisava... É... Precisava tomar o complemento lá no hospital. Então, desde o hospital, ela já tinha pegado essa mamadeira. Agora que eu só tô dando peito. Mas eu já vou começar a colocar a mamadeira de novo, porque ela vai pra escolinha. Então, ela já tem que... Já faz alguns dias, inclusive, que eu tô dando mamadeira em períodos aleatórios. Tipo assim, surpresa, a mamadeira, pra ver se ela pega. E ela tá pegando. Mas, gente, nesse período que o leite saía muito, o meu peito, ele fez casquinha. Aí, gente, sangrou, fez casquinha, doía, ardia quando ela sugava, sabe? Eu costumo falar que pra amamentar tem que ter opinião, porque se você não quiser, tipo, você não consegue, você não faz. E eu queria, eu falei, nossa, a menina vai mamar. Né? E o problema nem era a menina. Ela tava lá mamando suave. O problema era eu. Enfim, gente. Aí, eu comecei a passar uma pomadinha que a minha prima me deu. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Que me ajudou muito, super. Gente, eu fui lá buscar. É essa daqui, ó. Mamilã. Como que funciona? Você pega, ó, hidrata e ajuda a proteger os mamilos na fase da amamentação. Você pode começar a passar ela antes da amamentação. Algumas semanas antes. Pra ela ir hidratando. Aí, depois, você continua usando. Só que, tipo assim, quando eles é pequenininho, eles mamam muito. Tipo, toda hora. E pouco. Tipo assim, não deu pra entender. Eles mamam toda hora, só que pouco. Né? Aí, ele... Ela... Aí, eu aplicava no seio. Fala que pode colocar a boquinha do bebê pra sugar direto. Só que eu não tinha coragem. Aí, eu limpava. Dava a mamar. Depois, passava a pomada de novo. Só que, gente. Era um tempo muito curto que a pomada ficava. Porque ela já queria mamar de novo. Sabe? Assim. Então... Mas, deu super certo. Depois que passou essa fase aí de 15 dias do peito destruído. Que parece que é pouco. Mas, pra quem... Pra quem vive, é terrível, né? Depois que passou essa fase, ela... Foi ótimo. Aí, eu parei de usar a pomadinha. Aí, o seio ficou normal. Hoje, ela mama normal. Eu continuo tendo bastante leite. Mas, assim, só tenho o suficiente pra ela ir mamando, sabe? Não é mais aquela coisa que eu precisava ficar tirando leite toda hora. Mas, gente. Uma dica que... Porque tem gente que fica bitolada. Ai, minha filha não mamou. Gente, fica tranquilo. Cria o seu filho da forma que você acha que seja viável pra vocês, né? Eu tô fazendo assim. Pra ser uma... Como eu posso dizer? Uma maternidade tranquila, sabe? Não uma maternidade pesada, carregada. Ai, eu preciso fazer isso. Ai, eu preciso fazer aquilo me cobrando toda hora. Não. Porque isso não funciona. Sobrecarrega a mãe. Sobrecarrega o casamento. Sobrecarrega o pai. Sobrecarrega a criança. Porque a criança sente se você ficar irritada. Você não tem leite se você ficar nervosa. Então, tipo assim. Faça do jeito que for melhor pra você. Pra sua família. Pro seu marido. Ai, eu tive filho e não quero amamentar. Tipo assim. Eu queria. Era meu sonho. Doeu de verdade. Mas, se você não quer. Tipo assim. O problema é seu. É você e sua família. Acabou. Você não amamenta. Tem um monte de leite. Compra leite. Eu falei pro Gabriel, né? Eu falei assim. Amor, o próximo filho eu não vou amamentar. Eu vou comprar leite. Vou colocar esse leite na conta e não vou amamentar. Só que hoje eu já tenho dó. Eu já pinto diferente. Falo, não. Vou amamentar. Vou amamentar. Mas, tipo assim. Até os seis meses também. Que é o que o doutor falou que é necessário. Necessário. Leite materno até os seis meses. Depois eu já vou cortar que ela já vai pra escolinha. Já vou começar a dar. Gente. Essa câmera tá... Não parece que tá falhando. Depois eu já vou começar a levar ela pra escolinha. Entendeu? Então. É isso. Faça do jeito que você achar melhor. Ai, minha filha não pegou. Tá tudo bem também. Ai, mas eu quero aquela mamuma do peito. Ok. Vai lá. Tira leite. Dá pra sua filha. Ai, minha filha não pegou e eu não quero dar do peito. Fechou. Comprar fórmula. Sabe? Não fica... Não, 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 não. Ouvindo as pessoas. Porque eu sou do tipo assim... Vamos dizer, meio chata. Porque... Gente. Essa câmera tá horrível. Voltei. Aqui tá mostrando que a câmera tá falhando. Tá falhando, sabe? Mas eu tô assistindo o vídeo depois e não tá falhando. Tá normal. Então, vou continuar. Enfim, eu sou do jeito meio chata. Por quê? Tipo assim, eu não vou fazer... Às vezes, são opiniões... Mas, gente, as pessoas dão tanta opinião. Tanta opinião misericórdia. Não, eu já esperava isso, né? Só que eu não esperava que uma pessoa desconhecida no mercado me pararia pra falar Ai, você fez isso. Você fez aquilo. Você amamenta. Ai, que bonitinho. Ai, se você amamenta, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu não gosto de falar você tem que fazer. Quem acha que eu tenho que fazer ou não? Sou eu, né? Eu e minha filha e acabou. Meu marido. Pronto. Ponto final. Aí, gente, as pessoas são... Meu Deus do céu. Muito sem noção. E eu procuro não dar palpite na vida de mim porque cada um faz o que quiser da maneira que acha melhor e ponto final. Gente, aí eu fiquei pasmo. Falei, não acredito que isso tá acontecendo. E, tipo assim, acontece sempre, sempre, sempre. Porque as pessoas que tá ao nosso redor elas vão falar É normal. Não tem o que... Só que na minha cabeça já tá. Eu vou fazer desse jeito e ponto final. Né? Mas, gente, as pessoas, tipo assim, desconhecidas é meio esquisito, né? Você fica meio Nossa, quem que é essa? Tipo assim, sabe? Mas, enfim, tô conseguindo filtrar e tô fazendo do jeito que eu acho que seja viável, né? Gente, tá demais essa câmera. Ela tá atrasada. Tipo, eu tô falando e ela tá atrasada, sabe? Que esquisito. Olha, até meu celular tá lerdo. Enfim, pessoal, é isso, é isso. A amamentação não é fácil, é difícil, mas vale a pena porque as crianças são herança do Senhor. Gente, isso é válido. Tipo assim, isso é real, sabe? É herança do céu. Não tem como ser ruim. Tem mais coisas boas do que coisas ruins porque nada que vem do Senhor é ruim. Claro que tudo tem um processo dolorido, chato, mas como tudo na vida. Ai, eu quero ser bem-sucedida. Ai, eu quero ter um emprego bom. Pra você ter um emprego bom, bem-sucedido, você não precisa passar por um período de graduação, de pós-graduação, de especialização e tudo isso não dói. A vida é a mesma coisa, a vida da maternidade é a mesma coisa, tem os pós e tem os contras, mas eu te garanto que os pós são muito melhor que o contra, com certeza, sabe? É muito, ai, gente, quando ela sorri, quando ela olha, quando ela tá mamã e fica olhando pra mim, quando ela faz carinho sem ela saber que ela tá fazendo carinho porque ela não entende ainda, sabe? Mas é coisa do céu, são coisas que acontecem mesmo que o ser humano não seria capaz de criar uma perfeição dessa ou se evoluir dessa forma. Gente, e é maravilhoso, maravilhoso. Então, então é isso, meu vídeo de amamentação é dói, é difícil, não é fácil, tem que ser persistente, tem que, pra quem quer amamentar, né? Como eu disse, pra quem quer amamentar até o final. Pra quem não quer, ok também, tipo, é uma opção, eu também falei que eu ia desistir, que eu não ia querer mais, só que, acho que eu amamentaria de novo, pelo menos até os seis meses, porque, gente, francamente, eu também não vejo a hora de parar. É muito, às vezes dá vergonha, você tá no meio do nada, aí você tem que tirar pra dar mamar, sabe? Então, é isso que eu tô falando, tem os pós e tem os contras, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso, é coisa assim, do céu mesmo, mas até os seis meses tá bom, já passou a experiência, foi ótimo, foi lindo. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, meu vídeo de amamentação ficou enorme de longo e a Laurinha tá dormindo, senão eu ia trazer ela aqui no vídeo com a gente, que agora eu vou postar mais, né, ela assim, que agora ela já tá mais grandinha, ela fica falando, ela já presta atenção, já consegue ver certinho, tá bom, pessoal? Então é isso, minha experiência com a amamentação, minha dica, deixa eu ver se tem mais alguma dica além disso pra passar. Ai, gente, minha dica é, hidrata bem, ai, desculpa, minha dica é, hidrata bem e depois, se você tiver muito leite, tiver empedrando, tira, tira bastante, vai tirando e depois vai começar a ser normal, é mais nos primeiros dias que dessa aquela multidão. Pessoal, voltei, gente, agora eu sei, porque tava travando o botafone pra vocês, tava acabando a bateria, daí carregou e eu voltei pra terminar de falar que o quê? Que, gente, é assim mesmo, então, tava falando da bombinha, né, aí você vai lá, bombinha elétrica, tira e já alivia e fica ótimo. Por isso que eu falo pras pessoas, tipo assim, faça o jeito que você acha melhor pra você e pra sua família, porque, gente, ninguém vai te ajudar, tipo assim, é, você que tem que decidir as coisas, afinal, é sua família, você vai, você vai decidir e fazer o que é melhor pra você, pro seu filho, pro seu marido, as coisas que atendem a sua necessidade, né, porque, infelizmente, as pessoas não sabem elogiar, ninguém vai te elogiar porque você tá dando mamar, ninguém vai te elogiar, é, as pessoas só sabem criticar e, e essa é a realidade, ponto final, a única pessoa que me elogia é meu pediatra, que eu vou lá, nossa, Carol, parabéns, a bebê tá assim por causa disso, disso, é, parabéns, porque você fez isso, isso e aquilo, sabe, a única pessoa que elogia é o pediatra e meu marido, coitada, mas, tudo bem, e é a pessoa que eu preciso de elogio, que é o marido que tá dentro de casa, vendo a rotina, o dia a dia, né, então, tipo assim, é frustrante, mais, é necessário pra gente poder aprender, né, então, é isso, pessoal, depois eu vou gravar um vídeo de uma noite, como que é com a Laura, que agora tá mais tranquilo, porque antes ela ficava muito acordada, então, eu nem tinha ânimo de gravar nada, agora tá mais tranquilo, eu vou gravar uma noite, como que é, e depois falar sobre a vida da maternidade, né, então, deixa aqui embaixo as suas dúvidas, comentários, as coisas que vocês têm de dúvida, de curiosidade, né, como que foi a minha experiência, porque isso é a minha experiência, tá, pessoal, não é que eu tô fazendo assim, que esse é o certo, não, eu tô fazendo assim, porque pra mim, esse é o melhor, é o que atende a mim, a minha casa, a minha família, meu marido, a minha filha, tá bom, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo.